Hoje eu e o Celso, aqui ó. E aí, o melhor time do mundo. Onde nós estamos hoje, amor? Nós estamos hoje na Feira da Reforma Agrária. E ó, o Celso já pegou aqui uma cerveja artesanal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma pilsen. Uma cervejinha boa, amor? Prestigiana aqui o pessoal. Boa. Uma delícia. Da onde é mesmo essa cerveja? De Paraguaçu. De Paraguaçu Paulista. Tem muita coisa boa aqui, eu peguei pra mim aqui, ó. Banana frita. Olha isso, que legal. Ó. Animadinha a Feira aqui, gente. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Encontrei a Paulinha aqui. A Paulinha, repórter também. Quem fez com o Flamengo do Temer Mundial? Aqui, ó. Aqui, ó. Ficou tirando o salão aqui do Celso. Olha a camisa dele hoje, ó. Que coragem. Que coragem. Corajoso, né? É o melhor time do mundo. O melhor time do mundo. Todo mundo tirando sarro aqui do time dele. Da camisa que ele vestiu hoje. Santista roxo. Meu, Santista do Rei. Gente, ó. Essa batatinha aqui, ó. Batatinha não. É banana chips. Uma delícia. Ó, ó. Trocante, né, amor? Uma delícia. Muito bom. Muito bom. Depois vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês aqui na feira. Vem cá. Vem cá. A cerveja do Paraguaçu. Ah, mas... Olha pra mim um pouco da cerveja. A cerveja. Conta pra mim. A Maria Bravura, ela é uma cerveja lá de Paraguaçu que fez essa alquimia de uma Filsen, uma Lager de Maracujá e uma Ipa de... Uma Lager de Maracujá e uma Ipa de Maracujá. Tudo natural. Tudo coisa boa. Tudo coisa boa. Bem leve, né? Sim, bem leve. A autora é a Fer Pernica. E quem tá fazendo a distribuição é o restaurante Sospiro lá de Paraguaçu. Show de bola. E a gente, claro, testando tudo, experimentando tudo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Beijo. E vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. Fale amor, seja amor. No caminho, a flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no gosto de alguém. Nós teremos apresentações aqui. A nossa tarde vai ser longa e vai ser muito boa. Com as histórias da mana chegando. Vai, 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 vai. A tatá, ua tatá, ua tatá. Bem, agora que nós já chegamos, uma história eu vou contar. São as aventuras de Pedro Malazartes. Ah, mas eu duvido aqui que não tenha alguém que nunca tenha ouvido falar em Pedro Malazartes. Conhece? Sim, eu não. Conheci aqui uma seguidora, a Zilma. Eu vim conhecer a barraquinha dela aqui, produtora rural. Olha, a barraquinha dela aqui no Galpão da Lua. Tem muita coisa boa. Ó, tem mandioca, tem cebolinha. Ó, aquela banana verde que dá até pra fazer brigadeiro. Pão caseiro. O que que é isso aqui? Abobrinha? Abobrinha aí? Feijão? Feijão de corda. Feijão de corda. Olha quanta coisa boa. Essa daí faz pão de queijo. Pão de queijo, gente. Olha que delícia pra fazer pão de queijo. E, gente, sabe de onde ela me conhece? Quando eu trabalhava na TV. E a gente marcava matéria com ela. É isso aí, gente. Eu sou o presidente de uma associação de produtores rurais. E, gente, eu sou fã da Ana. A Ana é minha ídola. Ai, gente. Eu adoro. Ai, que gostoso a gente encontrar aqui seguidoras da gente e falar isso pra gente. Ah, obrigada pelo carinho. Ó, eu tô sabendo aqui. Ela tava me contando, gente, que ela vê os provadores lá, os vestidos. Qual é que é? Qual é que é? Os vestidos. Fico com vontade de vir comprar os vestidos que a Ana prova. Gente, que gostoso. Olha que carinho. Esse carinho é o que incentiva a gente sempre a ir além, né? E agora a Zilma está com um canal no YouTube. Fala o seu canal, Zilma. Isso, é Zilma Silva Pesca em Campo. Olha que legal. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Meu Deus abençoe e continue lá seguindo a gente. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Dá um tchau tchau pro pessoal que nos acompanha. Tchau, tchau, gente. Vale amor, seja amor, no caminho, numa flor, de provocar algum sorriso no gosto de alguém. Tchau, tchau, tchau. E aí Amém.